Quem subirá o monte do Senhor? Quem subirá o monte? O monte é o altar, que eles quando viam não sabiam escrever o que eles estavam vendo, que era uma visão sobrenatural. Eles viam o altar, então quem estava lá no altar... Vocês prestaram atenção que ela gosta muito de usar essa linguagem sobrenatural. O que é o sobrenatural? Tem uma série aí que fala sobre o sobrenatural. Sobrenatural não é algo divino, não, é o poder de Satanás. Olá família, belezinha com vocês? Todo mundo sabe que a cantora Anitta, vira e mexe, está envolvida em alguma polêmica. E agora ela está em uma celeuma aí com direito até mesmo a um comentário que está viralizando de ninguém menos Sarashiva. Deixa eu explicar em rápidas palavras. Ela fez aí uma performance onde as pessoas entenderam que ela estava possuída por uma entidade e por sua vez viralizou o vídeo da Sarashiva comentando. Este é mais um daqueles vídeos do Manto, do Reino Té de Jeová. E vamos lá, põe na tela, BBT, mais um conteúdo aqui do meu parceiro, o canal Crente Ligado. Todos os créditos a ele. E sim, bora ver aí o que é que está se sucedendo. Mais pactos malignos são expostos por Sarashiva, é o que vem chamando a atenção de muita gente. Ela chega a alertar sobre as músicas mundanas dizendo que em cada show existe um culto. Que um dia Jesus aparece para mim e me diz assim, shows são cultos. Todo show é um culto disfarçado. E dentro deste contexto se aparece a Anitta incorporada, sim. Em um determinado show uma entidade toma posse do corpo de Anitta e isso ficou notório para todos que estavam no local. Anitta vem chamando a atenção na web. Ela participando ali de um programa começou a cantar, mas de repente ela mudou totalmente a sua fisionomia. Quer ver todos os detalhes desse conteúdo? Assista até o final. Não tire os olhos da tela, pois isso que será revelado é muito sério, pois envolve o mundo espiritual. Mestre Hippie. Meus irmãos, recentemente em um show Anitta aparentemente apresenta reações estranhas. Muitos estão atribuindo essa performance no show como algo que não é normal, pois ela teria se incorporado ali, mas assim ela já disse que tinha um pacto com uma entidade. Você lembra disso? Falta assim, Anitta Candomblé. Aí você vai ver algumas vezes que eu possa ter falado disso. Sim. Aí eu falei que eu sou a E-Cad. Se você der um Google o que é E-Cad, você vai descobrir que é uma pessoa que sim, fez o santo, mas que é uma categoria que não precisa raspar a cabeça. Olha, antes de você ver Anitta incorporada em um show, preste atenção nessa fala de Sarashiva, onde ela vai dizer que shows são invocações demoníacas. Criou a música, quando Deus criou a música, ele fez, depois de ele criar a música, uma estrutura no céu. Uma estrutura de quê? De organização de orquestra. E quando Deus fez essa estrutura de organização de orquestra, Deus colocou ele, ele era o querubim da guarda ungido, como o chefe da música. Ele era o maestro. Ele era aquele que liderava a orquestra celestial. Ele tinha um pedacinho do brilho da estrela resplandecente da manhã, de Apocalipse 22, 16, que Jesus fala, eu é que sou a estrela em Apocalipse 22, 16. Mas ele era conhecido como estrela da manhã, né? Mas por que que ele também tinha o nome de estrela da manhã? O diabo. Porque ele recebeu um pedacinho desse brilho e ele se assemelhava à estrela da manhã. Até engasguei. Isso é louco, não. Rapaz, ô Sara Chiba. Ô Sara Chiba. Não, não, não. Não, Sara, não. Não me faz passar essa vergonha, não. Sério, não. Sabe? Tipo assim, quando o filho imita um pouco o pai, tem uma coisa do pai, uma característica, e você chama de apelidinho. Sim. Então ele foi chamado do apelido da estrela. Em Apocalipse 22, 16, Jesus diz, eu é que sou a estrela da manhã. E eu é que sou ele. Entre a estrela da manhã e portal ou portador de luz, há uma gigantesca diferença. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Ele fala para os dois povos, o povo que não é judeu e o povo judeu. Nossa. Como é que sou ele fala para os judeus? A raiz e a geração de Davi. Então ele fala para os dois povos. Para o povo que não é crente, que não é judeu, ele fala assim, ei, para de adorar os outros, porque eu que sou a estrela. É demais. Ele fala, eu sou a estrela. Porque a gente levando as pessoas como estrelas, sem perceber, até pastores. É? Não está escrito isso. Até líderes são levantados, né? Então o que acontece? Existe uma ilusão muito grande no meio cristão e eu nasci na música do mundo. Tento imaginar o que é para mim, falar isso aqui para vocês. Você está aí em volta de você. Eu não estou falando uma coisa que não me custou. O que você teve que abandonar para você ser crente? Ah, eu tive que abandonar um cigarro. Ah, eu tive que abandonar a imoralidade sexual. Ah, eu tive que abandonar um pecado ou outro. Sabe o que eu tive que abandonar? Eu. Toda a minha carreira sólida. Porque um dia Jesus aparece para mim e me diz assim, shows são cultos. Todo show é um culto disfarçado. É, espera aí. Jesus apareceu para ela e falou. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Quem está sendo adorado no seu culto? Aí eu, opa. Aí eu pirei. Porque eu não sabia. Eu não estava invocando ao Senhor. Quando eu entendi que shows eram cultos, quando ele começou a me mostrar que não existe música neutra. Toda música vem inspirada ou do céu ou do inferno. Não existe música neutra. E o mais difícil é isso. Porque a gente tem uma história desde criança com memória musical no nosso cérebro. Tem um MP3. Vou cantar uma música aqui para vocês verem como ela é neutra. Tem música que é neutra. Sim. Por mais que as pessoas venham distorcer, tem música que é neutra. Por exemplo, aquela música que tocava. Acho que você sabe cantar também. É neutra. É neutra? Oh, minha filha. Não me mata de vergonha, não. O MP3. O MP3 foi criado, a imagem semelhança da gente. A ideia começou em Deus. Foi colocado na nossa cabeça um MP3. Entendeu? Dentro da gente tem uma orquestra. De modo que, se eu começar a cantar agora Florentina, Florentina, você vai ficar com Florentina, Florentina na tua cabeça. Já fiquei. Florentina, Florentina. Eu dei um play no teu MP3. Entendeu? Se eu começar a cantar o Regis da Nege, Entra na minha casa, eu rouca saindo da faringista. Entra na minha vida. Aí você tá... Já cantou o resto. Mexe com o resto. Já tocou. Por que que tocou o resto? Não precisa cantar o resto. Porque existe um MP3 cerebral. Deus nos criou a imagem semelhança dele. Ele é produtor da música. E nessa loucura. Entendeu? Exatamente. Tudo começa a ser tocado. Entendeu? Só que quando Deus fizer novos céus e nova terra, Ele vai aniquilar todas as ondas sonoras. A física diz que a onda sonora é perpétua na nossa dimensão. Rapaz, mas em qual versículo da Bíblia tá escrito isso? Que Deus vai aniquilar a onda sonora. Se vai ter louvores a Ele de eternidade a eternidade. Agora eu buquei. Rapaz, onde que essa mulher tirou isso? Crê em Deus, Pai. Olha que covardia. Como que é a onda sonora? As ondas sonoras são perpétuas. Ou seja, por que temos que adorar com a congregação, com a igreja? Por que a igreja, independente da placa, tem que se reunir pra adorar? Quando nós unimos com a igreja pra adorar, nós não estamos ali fazendo gracinha, clubezinho, gospel, não. Nós estamos ali contra-atacando todo o som contrário. Som de maldição, som de palavrão, som de coisa ruim que a pessoa falou. De alguém que amaldiçoou o outro, xingou o outro. Então, na igreja do Valdemir, isso não tá funcionando direito, não, viu? Lá no Valdemir, não tá funcionando direito, não, minha filha. As ondas sonoras são perpétuas. Mas quando Deus for matar a terra, Ele vai fazer novos céus e nova terra. Quando Ele fizer novos céus e nova terra, não existirá mais onda sonora contrária. Não existirá mais nenhuma música do Foo Fighters. Não existirá mais nenhuma música do mundo. Não vai ter nem lembrança do que é esse mundo. Agora o louvor vai ter a Deus. Veio inspirada pelo céu. Não existirá mais música que não é pra adorar e exaltar o rei. Então, isso é difícil porque se você não é capaz de abrir mão de tudo por ele aqui, quem diz que você é capaz de abrir mão lá? Se você não é capaz de ser leal a ele... Mas lá precisa abrir mão de alguma coisa? De onde que essa mulher tirou isso, rapaz? Lá no céu você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não, você tá lá, não precisa abrir mão de mais nada. Já tá, já comprei a tua missão, já era. Rapaz... Aqui, por que você acha que você vai ser leal a ele lá? Se você não é capaz, você casou com a sua mulher... Por que lá vai ter algum teste? Vai ter outro diabo lá pra querer fazer uma rebelião? É isso? Vai ter uma rebelião no céu de novo? Igual o Lúcio fez? Que levou um terço dos anjos? É isso mesmo? Eita, eu não tenho nem isso. Eu não tô sabendo disso não, minha filha. Rapaz... Quando você casou com a sua mulher, você fez uma escolha. Escolher é renunciar. Escolher ela é renunciar a todas as outras. É fácil, lógico que não. Mas você tomou uma decisão. E a coisa mais difícil da vida é tomar decisão. Quando você tomou essa decisão, você escolheu ela, todos os dias da tua vida você tem que escolher ela de novo? Sim. Independente do que acontecer. Isso é uma aliança. E por que a igreja é a noiva de Cristo? Porque Deus tá fazendo uma similaridade a essa relação de aliança. de fidelidade. E por que Deus não aniquilou a música do mundo? Por que ele deixou o diabo continuar fazendo música? Porque ele quer justamente que existam outras mulheres, entendeu? Ele quer que existam outros noivos, pra noiva escolher que você vai ser fiel a ele. Se só existisse você de homem no mundo, era fácil saber que tua mulher é fiel a você. Então... Tava chuchu beleza. Adão e Eva tava de boa. Tava de boa. Tua mulher, ela nunca precisaria provar lealdade. É engraçado que Adão e Eva não tinha concorrência, mas caíram do mesmo jeito, né? Nossa, que viagem. Meu Deus do céu. Eu gosto das viajadas da Sara Shiva. De vez em quando ela fala umas coisas, é sério. Mas tem hora que ela... Rapaz, olha, a Sara Shiva... Ela surpreende, sério. Sério. Sério mesmo. A Sara Shiva tem umas labaredas que nem a Nadir consegue. Não, é sério. Eu sou fã dessa mulher. Não, eu sou fã dessa mulher. Porque, olha, depois daquela história lá do Daquilo Maravilhoso... Ai, ai, ai. ...dade a você, mas como tem outros caras, mais novo, mais bonitão, com mais dinheiro. Deixa eu ver seu WhatsApp aí, Adão. Deixa eu ver se... Deixa eu ver. Exatamente. Como é que você sabe que a tua mulher é fiel a você? Todos os dias ela tem que se escolher de novo. Todos os dias, independente do que vocês estiverem vivendo. E Deus nos deu essa chance. Ele não aniquilou as artes profanas. Ele não aniquilou as tentações. Ele não tirou porque ele quer saber quem ama ele. Ele quer saber quem é fiel. É barra pesada. Ser crente não é pra fraco, cara. Ser crente é pra quem quer. É muita doideira. Você quer ser um cara doido? Você vira crente, santo. Você quer ser um cara muito louco mesmo, mas muito doido. Não tem pra ninguém, cara. Não tem pra cocaína, pra maconha, pra craco. Não tem pra ninguém, cara. Você tem que ser muito louco. Pra você ser um cara que... Você senta numa roda... Mas o que aconteceu na tua vida? Entendeu? Com os teus amigos e que você não se mistura. Você tem que ser doido. Você leu já o trecho? Vamos ler, vamos ler. Olha. Eu queria depois saber como foi sua conversão. Vou terminar, vou terminar. Ezequiel, pode correr? Pode ficar tranquilo? Vamos embora. Estavas no Eren. Não, não quero não. Tô ótimo. Porque se eu tomar café aqui, eu vou ficar igual àquele esquilinho dos não... É, refrigerante. Você lembra quando ele toma o Renan? Sei, sei. É um refrigerante. Vou beber tudo de câmera lenta. Eu quero um cafezinho daquele lá com leite. Eu tô maravilhosa. Eu quero só uma água. E aí tu vai falar dele antes dele ser o diabo. Diz assim. Estavas no Eren, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa tu te cobrias. Sardônia, topaz, o diamante, a turquesa, a onyx, jaspe, safira, carbuncle, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Outras traduções falam assim. Que ele tinha ao redor da roupa ornamentos. Porque muda um pouco esse pedaço. Só que todas vêm falando de pedras. Nem se sabe mais o... Alguns estudiosos não sabem nem se a expressão aí, o pífaro, realmente é o pífaro que se tem hoje em dia. E em algumas expressões bíblicas, fala símbolos. Ninguém nem sabe o que é esse instrumento. Se perdeu. Pedras preciosas, Deus está falando através de Ezequiel, mostrando quem ele era antes dele ser diabo. Está falando desse ser que estava no Éden, que era um ser sobrenatural, no jardim de Deus. E ele se cobria das pedras preciosas. Lembra que o tabernáculo na terra era um retrato do céu na terra. Quando Deus mandou o tabernáculo, ele queria falar para o homem como é que o céu funciona. Então Deus falou assim. E os véus. Ele falou assim, tudo era paralelo. Ele falou. Tudo era uma metáfora. Tudo era uma metáfora do céu. Então quando o véu se rasga na terra, se rasga no céu. Beleza? Tudo é metafórico, inclusive a roupa sacerdotal. Aqui está sendo descrita o que cobria o peitoral do sacerdote. Então aqui ele fala de o primeiro sacerdote do céu. Como é que você sabe? Você vai ver. Todas as pedras preciosas cobriam o teu peitoral. Qual é a metáfora para isso? De uma roupa que ele usava. A gente sabe que ele é o primeiro sacerdote. Diz aqui. Em ti se faziam pífaros e tambores. No dia em que você foi criado, foram eles o quê? Preparados. Está falando que no dia que ele foi criado, o querubim da guarda ungido, que depois virou o diabo, a primeira roupa sacerdotal do céu foi preparada e os primeiros instrumentos musicais foram preparados no dia que ele foi criado. A Bíblia está contando para a gente que ele foi o primeiro sacerdote e músico do céu. Agora vai começar a quebrar tudo. Tu eras querubim ungido para cobrir, ou querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias aonde? No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas ou no brilho das pedras andavas, dependendo da tradução. Aqui, o monte santo de Deus é o mesmo lugar que a Bíblia fala. Quem subirá o monte do Senhor? Quem subirá o monte? O monte é o altar. Que eles quando viam não sabiam escrever o que eles estavam vendo, que era uma visão sobrenatural. Eles viam o altar. Então quem estava lá no altar... Vocês prestaram atenção que ela gosta muito de usar essa linguagem sobrenatural. O que é o sobrenatural? Tem uma série aí que fala sobre o sobrenatural. Sobrenatural não é algo divino. Não, é o poder de Satanás. O que é o poder de Deus? Milagre. Já começa por aí. Você vê que uma pessoa está perdida. Todas as vezes você vê uma pessoa dizer essa expressão, o sobrenatural de Deus, que eu considero como uma blasfêmia, é porque a pessoa não entende. Não existe sobrenatural de Deus. E as coisas divinas não são sobrenaturais. O que é sobrenatural é o poder maligno. Por isso que o nome é sobrenatural. Já o que é divino é um poder santo. Que, por sua vez, tem o nome de milagre. Ou algo divino. Não entenderam ainda? Até quem é do mundo entende isso. Por que tem muito pastor e cristão que quer sobrenaturalizar as coisas? Espiritualizar esse ponto de que tudo é sobrenatural? Mostra o desconhecimento. Cantar, invocando, adorando e celebrando com a orquestra ao redor do trono. Quem? Lúcifer. Ele era. Não era o Lúcifer o nome dele. Como que era? O nome dele era querubim da guarda ungido. Ah, não tinha um? Não, não era Lúcifer. Esse nome não era dele. Era querubim da guarda. Então ele era um anjo que tinha uma posição diferenciada. E ele estava fazendo toda a produção lá da música. Então tu eras o querubim. Tu eras o cara. Tu estava lá em cima do brilho das pedras. E sem pendrive. Ele estava soltando o som. Não era um... E era aquela... E o altar todo acende. É uma coisa... Tipo os embalos de sábado quando o John estava voltando. É aquilo ali. É aquela pegada ali. Nossa. Agora vai quebrar tudo. Verso 15. Vai quebrar tudo agora. Perfeito tu eras nos teus caminhos. Presta atenção, gente. Perfeito tu eras nos teus caminhos. Desde o dia que você foi criado até que aconteceu o quê? Você achou o quê? Iniquidade em ti. O que é iniquidade? É o pecado do qual a pessoa nunca se arrepende. A iniquidade é o pecado que cria raiz. A pessoa acostuma e não se arrepende nunca da iniquidade. Ele não se arrepende... Mas o diabo e os anjos apóstatas, não foi dado a eles o arrependimento. E para o homem foi. É uma viagem tão grande. Nossa. É uma viagem. E esse é o ódio de Satanás. Ele não teve direito ao arrependimento. Já o homem... ...rependeu. Ele entrou num lugar onde ele não se arrependeu. Ele quis a glória para si. Quis roubar o lugar de Deus. Quis se assentar na cadeira de Deus. Quis tomar o lugar da liderança. E aí começa a queda dele. Na multiplicação do teu comércio... O comércio é porque ele fabricava. O que ele fabricava? Artes. Principalmente a mãe das artes, que é a música. Na multiplicação do... Algumas pessoas interpretam que essa passagem não se refere a Satanás. Se refere a um rei. Mas isso é papo com outro vídeo para a gente entrar nesse estudo bíblico. E assim... A gente tem que ter muito cuidado para criar uma doutrina e um entendimento com o texto. E é ainda mais quando se trata de uma profecia. Você não pode criar doutrina em cima de uma profecia. É uma regra da teologia. Nunca se esqueça disso. Não se cria doutrina em cima de profecia. E muito menos de livros poéticos. Como por exemplo, o livro de Jó. O livro de Salmos. Você não pode criar uma doutrina específica em cima. Você pode se basear no que é dito. E em concordância com outros textos. Aí sim. Agora você pegar um único Salmo, por exemplo. E criar uma doutrina em cima daquilo. Não pode. O teu comércio encheu o teu interior de violência. E você pecou pelo que eu te lancei profanado. Fora do altar do monte santo de Deus. E te fiz perecer, ó querubim. Cobridor no meio das pedras afogueadas. Querubim da guarda. Elevou-se o teu coração por causa da tua beleza. Formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele corrompeu a arte dele. Ele corrompeu a música dele. E por terra te lancei. Ele caiu. Lembra da queda dele? Pá! Olha a queda dele. Caiu pra cá. Caiu pra cá. Diante dos reis te pus. Quem são os reis? Nós. Jesus é o rei dos reis. E você vê como o texto entra muito. na contextualização de um rei. Mas enfim. E ainda tem gente que fala que onde Satanás caiu foi no México. É sério. Tem essa doutrina. Tem gente que fala que Satanás caiu no México. Os filhos dele. Herdeiros dele. Diante dos reis te pus para que te olhem. Ou para que te contemplem. Em outra tradução. Pela multidão das tuas iniquidades. E foram muitas. Começou uma sequência de iniquidades. Pela injustiça do teu. Lê. Comércio. Presta atenção na palavra comércio. Ele fabricava algo. Ele era provedor de artes. Comércio. Mas ele vendia pra quem? Qualquer. Não era venda. Que que era? Comércio. Comércio é venda. Aí você já está começando a entender. Que se trata de um rei da terra. Mas enfim. Não vou nem entrar na questão aí do que o texto quer dizer. Porque vai bugar a mente de muita gente. É que nem a palavra Lúcifer. Muita gente pensa que se refere a Satanás. Aí quando você descobre que foi um erro teológico. De um cara que não era erudito. E foi querer interpretar a Bíblia. E criou uma heresia gigantesca. Aí Lúcifer não é Satanás não. Sabia? Eu vou deixar essa lição de casa pra vocês. Não vou nem me dar o trabalho de explicar o que é Lúcifer. Não. Mas já vou avisando. Não é Satanás. Viu? É pra vocês verem. Ai, 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 ai. Quando você conversa com uma pessoa que não é erudita. E cria uma doutrina falaciosa. Olha. O comércio em si aqui. Não era que ele negociava por venda. Ele era o produtor. Ele era o comércio de produzir. Ele produzia. Ele era o chefe da produção das músicas. Entendeu? Pela injustiça do teu comércio. Porque é injusta a música dele. É injusto o que a música do mundo faz. É injusto. Profanaste o teu santuário. Ou seja, foi profanado. Ele foi profanado. Ai o espírito sai dele. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te... Você entendeu porque que o Paulo... O apóstolo Paulo falou um texto aí que muita gente não gosta sobre mulheres? Você entendeu agora? É. Foi Paulo que falou. Não sou eu não. É Paulo que falou. Consumiu. Porque o Espírito Santo, quando ele vai passando... A Bíblia diz que a obra vai ser provada pelo fogo. É o fogo do Espírito. Se for palha seca, vai queimar. Se for ouro, vai refinar. Então ele fala que o Espírito saiu dele e foi saindo queimando. E olha o que que sobrou. Que viagem, nossa. Mas que viagem. E reduziu, te consumiu e te retornei cinza sobre a terra. Não sobrou nada de bom. Ele não tinha nada de bom. Ele era palha seca. Só tinha maldade. Ele tava corrompido. E aos olhos de todos os que te veem, que te contemplam, todo mundo vai ver o fim dele. Aí agora aqui é o final. Eu creio que aqui o 19 é o Vale de Megido. É a minha interpretação pessoal, ok gente? Se tem alguém que tem uma interpretação diferente, eu respeito. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Ainda bem que eu pensei que ela ia dar uma de ministra do STF agora e dizer que a palavra dela... Ainda bem que a interpretação dela... Ufa, graças a Deus, viu? Eu pensei que ela ia pôr uma toga. Uma toga preta. Não, do jeito que anda a coisa. Rapaz. Todos nós sabemos que ele existe, o diabo. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirás. Ou seja, ele será aniquilado para todo sempre. Está escrito, o fim dele está escrito e ele odeia isso, né? Porque o que ele queria? Ele queria conseguir vencer e ele não vai poder vencer. Ele pode fazer o que ele bem quiser. Tentar do jeito que ele quiser. Ele nunca vai conseguir vencer porque Deus já estabeleceu o dia da derrota dele e o dia do fim dele já está escrito. Então ele fica tentando carregar com ele quem ele puder, né? E aí depois em Isaías capítulo 14, que a gente estava falando, já foi derrubada na sepultura tua soberba e com o som das tuas violas ou alaúdes e os vermes debaixo de ti, bababá. Como você caiu do céu? Ó, aqui fala Lúcifer. Porque, na verdade, eles tentaram abreviar estrela da manhã para Lúcifer. É o que eu estou falando, uma pessoa que não é erudita, não sabe o que está falando e quer dar uma de mestre do conhecimento. Mais ou menos que nem um Chico descredenciado, entendeu? Se você colocar em qualquer outra tradução, a Bíblia paralela, vou colocar para você a minha tradução favorita, a revista atualizada. Você vai ver aqui, ó, no verso 11. Olha que interessante. Não é Lúcifer. O nome original não é Lúcifer. Olha aqui, ó. Diz assim, ó, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Quem é a alva? Jesus. Quem é a alva? A alva é a estrela da manhã, a estrela da alva. Então, eles estão falando, você que saiu dele, você que é filho dessa estrela da alva, você parece com ele, você tem um brilho parecido com ele. Ô estrela da manhã, aquele que se assemelha a estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra de novo a queda dele? Tu que debilitava as nações de novo. Como é que ele debilita as nações? Corrompendo com a sedução dele. Qual é a principal sedução dele? Sonora. Ele usa setas para falar na cabeça da gente. Na primeira pessoa do verbo, ele fala, eu acho que fulano me detesta. Joga contenda na família. Entendi. Ele usa o som, a música, as artes profanas. E aí ele vai mostrando, ó, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Quem é a estrela? Jesus. Ele diz, eu sou estrela. Eu subirei e exaltarei o meu trono no monte da congregação, de novo o altar. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Eu quero ser adorado. Eu quero estar no altar. Eu quero ser adorado. Aí, acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero ser adorado. Contudo, Deus responde, você vai ser arremessado, precipitado para o reino dos mortos, é o inferno, no mais profundo do abismo, que é o céu. Você vai ser lançado. E aí, o que que acontece? Todas as pessoas que não gostam dessa passagem, o que que elas fazem? Não gostam, não querem entender isso? Elas querem encontrar outros textos para dizer, não, não, a música não precisa é falar do mal. A letra, e eu falo, não é a letra que ministra. Se você escutar Beethoven, você vai receber uma opressão dentro da tua casa. Será? Sim, porque não é a letra, é a onda sonora, ela tem um código eterno. Mas sobre isso eu já fiz um vídeo e toquei nesse assunto, sobre uma explicação dela. Dentro desse contexto que o ritmo da música pode levar isso, concordo com ela. Isso daí eu concordo. Se você está com Deus, se você está santo, nada vai te pegar na teoria. A não ser que você deixe entrar através das cinco portas de entrada. Isso daí é muito relativo. Tem muito pastor, muito crente que sofre de depressão. Por quê? Acaba em... Eu não sei o que que ela vai dizer das cinco portas de entrada, mas tem uma brecha para adentrar. E eu não estou dizendo que a pessoa que tem depressão, ou passa por algo do tipo, é endemoniada, nem nada. Não, não estou me referindo a isso, não. Por exemplo, eu quando ouvia... Eu sempre fui muito fã, Tim Maia, James Brown, Renato Russo, enfim. E eu não escuto Renato Russo. Mesmo eu tendo o mesmo timbre dele para cantar, mesmo eu sempre gostando muito das músicas dele. Por quê? As músicas são depressivas. E pode ver, você começa a escutar muito Renato Russo, você fica depressivo. Não tem como. Então é uma coisa que eu já evito. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quais são as cinco portas de entrada para as vontades? Eu me especializei na área das vontades para eu poder ser livre, senão eu não estaria livre hoje. A primeira vontade é chocolate, para mim. Não, tudo bem, mas eu estou falando para você das cinco portas. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Essas são as minhas e tuas cinco portas onde eu tenho contato com essa... Na realidade, as leis do poder falam sobre muitas coisas. E eu já fiz vídeos aqui falando sobre, muitos vídeos falando sobre as leis do poder. Tem uma das leis do poder que fala sobre a rainha virgem que seduzia através do seu jeito. E ela sendo a rainha virgem, todo mundo ficou ao redor dela. E ela manteve o poder. Ela manteve o poder. E ela viu o que aconteceu com algumas pessoas próximas a ela que acabaram cedendo ao poder da sedução e o final trágico de outras rainhas. Então, ela decidiu ser virgem. É mais ou menos o que Sara Shiva usa. Mas, enfim, não vou entrar na vida íntima dela, que não tenho nada a ver com isso. Tenho lá minhas dúvidas. Essa dimensão material. Com o mundo material. Sim, através dessas cinco portas eu sou estimulada a sentir vontade. Você ama sua mulher e é leal e é fiel a essa mulher. Por que você não vai deixar nunca uma outra... Inclusive, essa lei que fala sobre a rainha virgem, nós vemos que a Nadir domina isso muito bem. Viu? E tem um monte de subpastoras. Quando eu digo subpastoras, é porque teologicamente não existe pastora. Então, pseudos. Pseudas. Não existe pseudo no feminino, mas tudo bem, né? As pseudas pastoras é por conta disso. É essa lei aí da viúva virgem. Viúva virgem. Da rainha virgem. Viúva virgem. Ficando louco. Da rainha virgem. Outra mulher tocar em você. Porque através do tato, você desperta o quê? Vontades. Por que você não vai assistir pornografia? Pornografia, através da visão, vai gerar em você, cerebralmente, em segundos, vontades de fazer coisa errada. Não precisa nem assistir pornografia, não, meu filho. É só sair na rua. Nem precisa. É só sair na rua. Andar na rua. É pronto. Por que você tem que vigiar nas cinco portas de entrada? A audição é uma delas. Porque as vontades são despertadas através das cinco portas. Então, eu estou muito convicta em ser uma mulher de Deus santa. E eu posso mudar em dez segundos se eu deixar alguma coisa estimular uma vontade contrária à vontade de Deus na minha vida. Eu estou confiando na minha carne, achando que eu virei uma supercrente inabalável. Você já jura? Se fosse assim, não existia crente desviado. Está todo mundo sujeito. Sujeito. Não existe isso. Não existe. Eu me converti e agora eu virei anjo. Agora, meus irmãos, se segura aí. Veja o exato momento em que a Anitta fica possessa em um show. Anitta vem chamando a atenção na web. Ela, participando ali de um programa, começou a cantar. Mas, de repente... Tem Deus para quê? O que é isso? Só em Jesus tem problema. Misericórdia. O que é isso, Anitta? Ela mudou totalmente a sua fisionomia. E as pessoas ficaram meio que assustadas de ver a Anitta dessa forma. Porque é um jeito diferente no qual ainda ninguém havia visto a Anitta desse jeito. Se vocês observarem, olha, os gestos dela... Não é aquele gesto que ela fazia de rebolado, né? Aquela coisa que ela fazia muito sensual. Não, não é isso, não. O olho da Anitta é o que mais chama a atenção. Muitos aí estão dizendo, né? Que como ela faz parte aí de... A religião dela, ela estava ali incorporada com algum santo, né? O fato é que a Anitta assustou sim a galera, até mesmo quem estava lá. Vou deixar na íntegra para vocês verem e observem bem os detalhes. Viu aí, meus irmãos, que sinistro isso? Anitta ficou mesmo possessa na sua opinião. Ou não, isso foi só uma coincidência. Enquanto a fala de Sarashiva, você concorda com ela ou não? Agora, olha, eu preciso tecer aqui alguns comentários sobre tudo isso, porque é o seguinte... E agora vamos a três dicas de ouro a você, meu irmão do manto do rei do Té de Jeová. O e-book A Igreja de Cristo e as Seitas Neopentecostais de Davi Vieira. É o essencial para todos os pastores, membros e também obreiros de qualquer religião. E através dele, saiba como reconhecer uma seita disfarçada de igreja. A síndrome de Abraão. Sacrifique ou sofra. Esta obra descreve como fiéis, muitas das vezes contra a própria vontade, são levados a fazer sacrifícios financeiros e a assumir compromissos em nome da fé, baseado em interpretações distorcidas da Bíblia. Ou seja, aquele migué que é para o cara ficar rico nas tuas costas. E para você que deseja um upgrade a mais para até processar alguma instituição ou algum picareta da fé, o direito das igrejas. A obra que se refere a um conjunto de normas e leis que regulamentam a operação e o funcionamento das instituições religiosas. O link de tudo vai estar no comentário fixado. Beleza? Algumas coisas do que a Sara Shiva falou. Eu até concordo dentro do espectro teológico e da vigilância, as portas de entrada, tudo bem. E cada um sempre vai ter uma coisa. Por exemplo, vocês perceberam que a Sara Shiva não está vigiando nenhuma porta? Ela cobrou, mas tem uma porta que ela não está vigiando. E qual que é essa porta? Você sabe? Essa daqui. Vocês perceberam que de vez em quando ela fala algo além do que é para ser dito? Perceberam também que ultimamente ela não está mais também tão fininha quanto antes? É, tem que vigiar essa porta aqui porque pode estar problema de saúde, né? Porque, irmão, o tempo que nós vivemos, não estou sendo gordofóbico porque hoje é um mimimi lascado. Mas tem pessoa que sai comendo de tudo aí sem se preocupar com a saúde. Complicado, né? Então ela não está vigiando nenhuma porta. Mas, enfim, quem sou eu aqui para julgar? Eu também não estou tão magrinho assim. Mas para quem cobra tanto dos outros tem que vigiar nas cinco portas, né? É ela que cobra. Então ela tem que vigiar em todas as cinco portas. Agora, sobre a questão da Anitta, que ela faz parte de religiões de matriz africana e ela se simpatiza com diversas religiões fazendo um sincretismo religioso, isso é fato. O problema é que nós estamos vivendo um momento que está sendo uma virada de chave na indústria da música. Vocês não perceberam, não? Por exemplo, o que aconteceu aí com muitos famosos lá em Hollywood? Acabaram caindo. Tudo por conta do escândalo do P. Daddy. E todo mundo está vendo aí que até Anitta foi associada a isso. Você acha que ela não quer se desvincular dessa imagem da mulher sexualizada para não dizer que ela estava lá nessa festa? Lembra quando ela foi cobrada? Perguntaram, Anitta. Você estava na festa. E teve um vídeo aí até que ela comentou, o P. Daddy comentou para ela, né? O que acontece na White Parry, a festa branca. É Parry, né? Que eles falam. White Parry. O que acontece na festa branca? Morre lá. Ninguém fica sabendo. E ela, hum, 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 porque ela sabe que ela vai para o Zinfa. É, falou demais, vai para o Zinfa. Então ela está querendo sair dessa daí. Mas sim, ela já faz parte de religião de matriz africana e ela tem contato com entidades. E isso daí é confesso. Na minha opinião, tudo isso é só uma jogada, uma valemolência, sabe? Para se desviar de muita coisa. E tem gente que ainda não interpretou. Esse é irmão desse. Se ela realmente tivesse, assim, com a intenção de se mostrar incorporada, ela já teria feito isso há muito tempo. Embora que, na minha opinião, eu nunca vi, pelo pouco tempo que eu acompanhei religiões de matriz africana. Para quem não sabe, a minha família é da Umbanda e do Candomblé. Pela minha medíocre experiência, eu nunca vi uma pessoa incorporada fazer aquela expressão. Eu nunca vi. Mas, enfim. Se existe, me desculpa, porque eu desconheço. Mas aí, o que vocês acham? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Baixinho. Até amanhã, às 5 da tarde. Foi. Ha, 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 ha.